MÚSICA Através de uma palestra, Luiz Perdomo, na feira da IRSA. Achei muito interessante a proposta dele, principalmente a proposta do ganha-ganha. Ou seja, eu teria que simplesmente abrir as portas para que a CAD viesse apresentar o sistema para mim e eu não ia colocar nada do meu bolso para isso. Então, recebi a primeira visita, aceitei as outras propostas e a gente implantou o sistema. O mais interessante é que o pessoal que veio implantar o sistema, eles eram bem treinados e conseguiram passar isso para o meu pessoal. A nossa parceria com a CAD, naquela primeira fase, teve somente uma renovação, mas eu acredito que chegou próximo a um ano essa parceria. Com a chegada da CAD, eu notei que eu precisava mudar a característica do profissionalismo. Principalmente eu, como era instrutor, professor, avaliador, eu tive que me colocar exatamente como gestor. foi a proposta. Se eu tenho que gerir a empresa, eu tenho que ter as pessoas corretas para desempenhar cada função. Ah, com certeza essa foi a principal mudança do sistema na CAD, né? Como eu citei ainda há pouco, a gente tinha um fluxo que chegava próximo a 180 clientes no final do ano. Hoje, a minha meta até o meio do ano é chegar a 500 alunos matriculados atualmente. Ou seja, a gente tem mais do que o dobro, quase que o triplo de alunos hoje na academia. Isso é a grande mudança que a CAD trouxe para a gente. Acredito que quando a gente terminou aquela parceria que era antes do primeiro ano, já estava claro que o sistema era esse e que a gente tinha uma nova filosofia tanto de trabalho como de venda do nosso produto. Felizmente, essa implantação do sistema da CAD fez com que eu abrisse a minha mente mais para essa coisa de mercado fitness. Antes do modelo da CAD, eu não tinha um controle real de visitas, da taxa de conversão dessas visitas, tão pouco do tempo de permanência. Mas o meu feeling me reporta algo em torno de 3 a 6 meses no máximo. E hoje a gente trabalha praticamente com somente planos anuais. São raríssimos os alunos que não fecham o pacote de um ano com a gente. E nesse um ano a gente consegue mostrar o nosso potencial para o aluno, o aluno consegue ter o retorno do objetivo que ele quer, atinge esse objetivo e a gente faz a retenção do cliente. Então, a gente saiu de uma média de 3 a 4 meses para planos anuais. Vocês que estão acessando aí o vídeo através do site, eu deixo um convite para vocês estarem conhecendo a AGCA. Aqui o pessoal da região de Paraisópolis, região do Morumbi e qualquer lugar da Grande São Paulo, é sempre um bem-vindo para conhecer a AGCA. E aí E aí E aí E aí E aí